Atualmente está presente em praticamente todas as áreas de plantio no milho no centro-sul do Brasil. A doença ocorre com severidade alta a cultivares suscetíveis e as perdas podem chegar até 80% da produção. No Brasil, a doença que era considerada de importância secundária nos últimos 3 anos tem se destacado em função do aumento significativo na sua incidência e severidade. Com relação aos danos, os principais sintomas que caracterizam a doença são manchas de coloração cinza, retangulares e irregulares com as lesões que se desenvolvem paralelas às nervuras da planta. Pode ocorrer também, em um caso de maior incidência, de mais severidade, o acamamento das plantas. A disseminação da doença ocorre principalmente pelo vento e chuva e também restos de culturas são fonte e local ideal para o desenvolvimento da doença. Vamos falar um pouco de controle. O meio mais eficiente de controle é o plantio de cultivares resistentes. Mas outras medidas também envolvem evitar a permanência de restos culturais do milho em áreas com potencial de inócuo. Também realizar a montação de culturas, seja com soja, sorco, girassol, enfim, entre outros, para fazer a quebra do patógeno, evitando que ele se permaneça na área. O desequilíbrio nutricional também favorece bastante a incidência desse patógeno, portanto a recomendação técnica deve ser seguida. Mas todas essas medidas só vão ser eficientes quando aplicadas regionalmente. Então, não só você, mas todos os seus vizinhos devem trabalhar com o mesmo tipo de controle para evitar a incidência. Bom, a aplicação de fungicida só é recomendada em últimos casos com orientação técnica. Bom, a gente vai ver com o mesmo tipo de controle para a incidência.